Chegamos! Não, tá ótimo! Ninguém entrou no clima! Ninguém entrou no clima! Chegamos! Suave? Mais um vídeo com a Juizinha NBA. Tô com esse squad maravilhoso. E o desafio de hoje é um nome e uma cesta. O grupo vai dar uma explicação, mas só que é logo depois da vinheta. Então, bora! Manda um papo, vai! Como a Eliane disse, o nome do vídeo é um nome e uma cesta. E vai funcionar da seguinte forma. São quatro rodadas e a cada rodada a gente vai receber um nome, certo? Faz um de cada vez, vamos fazer a filhinha. Aí vai, por exemplo, a Isa lá, recebeu o nome dela. Ela tem que falar, por exemplo, ela vai receber uma letra. Fale um jogador com a letra tal. Ela tem que falar tal. Se ela acertar o jogador, 50 pontos pra conta da Isa. Então a parada é habilidade e ter o conhecimento. Exatamente. É só o sobrenome ou o nome inteiro? Tem que... Mano, vai ali da... Vai da letra tal. Vai da letra tal. Tipo assim, uma famosa ali, como é conhecido o nome inteiro. Tá liberando. Tá ligado, tá ligado. A gente, nós somos os juízes. Fechou, fechou. E ó, continuando pra terminar aqui ó. Acertou o jogador, 50 pontos. Aí vai ter a opção de chutar de 3 ou chutar do lance livre. Acertou do lance livre, vai ser 100 pontos pra conta. A mais. A mais. A mais. A mais. E se fizer do lance livre, mais 100... Oh, desculpa, lance livre não. Linha de 3, mais 150 pontos na conta do pai. Tá, lance livre sem, linha de 3, 150. Linha de 3, 150. Se eu acertar a letra aí, o arremesso de 3, acabou o jogo. Docentinhos na sua conta. Toma. Que isso. Tá explicado, não tá? Vambora. Partiu. Jogadores com a letra M. M? Manute ball. De 3 mesmo. Ai, quase. Michael Jordan. Quem que ela falou? Vai jogador? É. Marcos Morris. Você falou quem? Marcos Morris. Marcos Morris. Marcos Morris. Vai, vai. Pode. Você falou quem? Marcos Morris. Marcos Morris. Vale, vale. Ah... Alguém... Marcos e Martins. Nossa, real, mano. Marcos e Martins. Médico de 11. Ah, falei que ia errado. É, então. Moran. Vale Moran, né? Não! Se vale Murray! É, vale, vale, vale! Vale, vale, vale! Não! Não! Você tem mais de mim. Ah, eu tenho que ter que ver. O que é da Conferência Leste? Brooklyn Nets. Espera! É uma letra? É só o time? Só o time, só o time. Só o time? É a do Leste? Milwaukee Bucks. Pode ser qualquer um. O Leste é lá, né? The Tri-Pistons. Cleveland Cavaliers. De três! Alguém já acertou alguma coisa? Eu. Não, não. New York. O que que eles falaram? New York. Boston Celtics. O que que você rolou, Eliano? Na primeira? Milwaukee Bucks. Eeeey! Detroit Pistons. O que que você rolou? Detroit Pistons já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! É, Wizards. Linchado, Eliano. Orlando Magic. Tijolos! Não sei! Tijolos da conferência Oeste. Oeste? É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Caiu! Caiu! Uuuuuh! Sacramentos Kinks. Gimmy, gimmy, gimmy. Ó, mais uma. Fortão 2 Blazers. Boa! Caraca! O dança é danada! O que que ela falou? Não sei. Danada. O que que ela falou? San Antonio Spurs. O que que ele falou? Spurs. O que que ele falou? Meu Deus! Otapeira! É outra! Otapeira! Golden State Warriors. Ninguém falou Golden State. Eu falei. Ota. Uta Jazz! Vou acertar. Que que você falou, Lian? Uta. O primeiro do cara. Puta um Rockets. Clippers! Não tá nada. Caiu. Caiu. Ah, mudou a categoria. Teams classificados pro Playoffs de 2023. Gostante de tempo. Caiu. Denver Nuggets. O que ele foi? O que ele foi? O que você falou, cara? O que você falou, cara? O que ele foi? Sacramento Kings. Real, hein? O Golden State agora vai cair na bola. O que ele foi? Já foi, Denver! Não, não, bola, bola! O que ele foi? O que ele foi? Milwaukee Bucks. Mais uma. Ah... Brooklyn Nets. Ah, que isso, velho! Mentira! Three Suns. Pô! Philadelphia Seven Sixers. Ridiculous. O que ele foi? Chegamos ao final do vídeo. Um nome, uma cesta. E eu vou revelar o vencedor. Porque claramente eu fui o último, né? Vou ser sincero, a produção me deu... Como ele sabe que você não ganhou? Então eu vou revelar. Algum palpite? Quem acha que ganhou levanta a mão? Você acha que ganhou? Eu chuto giga, eu chuto giga. Fiz dois de três, eu fiz dois de três. Fiz dois de três. Fiz dois de três. Então atenção! Spoiler! Quinto lugar ficou com... Luiz Lupo! Obrigado! Obrigado! Agora vamos lá! Agora é copo sério, tá? Em quarto lugar... Temos... O menino de cabelo roxo de paz! Faltou os bolinhos de dois. Agora... Eu vou pedir para duas pessoas darem um passo pra frente. Ok? Certo. Então por favor... Isa... Um passo pra frente. Ai, ai, ai! Diga pra frente! Passa pra frente! O quê? Meu Deus! Essas duas pessoas... Ficaram empatadas! Ai, nooooh! Em primeiro lugar... Que isso! E o Elian ficou com 650 pontos junto com o de Paula. Então recapitulando... Caraca! Ele empatou? Que isso! De Paula 650. Elian 650. Que isso! E na liderança, disputando o primeiro lugar, né? Dividindo o primeiro lugar... Liga e Isa! Palmas, 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 palmas! Boa, boa! Ela foi de cantinho, né? Porque foi só... É mesmo! É mesmo! Ela foi inteligente! Foi emocionante, né? Foi emocionante! Da hora, da hora! Eu curti fazer eles! Vocês curtiram? Muito! Então se você também curtiu assistir... Deixa o seu like agora! Se inscreve no canal! Manda pra aquele amigo... Olha essa disputa emocionante! Faz na quadra! Faz na quadra! Exato! Então, ó... Tamo junto! Falou! E até a próxima! Valeu! É nóis! Tchau! Tchau!